E aí, fala galera, estou aqui de volta pra fazer mais um vídeo pra vocês. Estou aqui na minha casa e a pedidos, eu sempre posto de noite antes de dormir, quando eu tenho vontade de comer uma coisa doce, que eu faço uma panqueca low carb. Então eu vou mostrar pra vocês hoje como que eu preparo a minha panqueca low carb. Ah, que delícia! Então vamos lá, tá aqui os ingredientes galera, ó. Você pode usar ela, porque assim, ela é low carb, ela não é zero carb. Dá pra fazer a opção ela meio que zero carbo, mas eu gosto de pôr um pouquinho de carbo, assim. Fazendo a contagem aqui, ó, ela vai ter mais ou menos nem 15 gramas de carbo. Nós vamos usar ovos, você pode usar apenas as claras, eu vou usar os ovos inteiros, porque eu gosto. Morangos, cerca de 100 gramas de morango. 20 gramas de whey protein de baunilha, mais 20 gramas de farinha de coco. A farinha de coco, cada 20 gramas dela vai ter mais ou menos 1 grama e meia de carbo. É com isso que eu vou fazer a massa. A massa da panqueca vai ser feita com ovos, o whey e a farinha de coco. E aí vai ter uma cobertura, que vai ser feita com mais whey protein, 30 gramas, e mais 20 gramas de pasta de amendoim. É, molecado. É galera, então vamos ao preparo? Bora lá. Bom, primeiro você, né, se você não tem um mixer, isso aqui não é caro. Deve custar... Amor, quanto custa um mixer? Com 100 reais você compra um mixer. Se você não tem um mixer, você pode tentar bater. Não vai ficar com a mesma gostei, você vai ter que bater pra caramba, irmão. Você vai ter que ficar ali batendo. Vamos quebrar os ovos. E jogar dentro. Eu gosto de quebrar ovo na patifaria, sabe? Às vezes eu gosto de quebrar ele com a mão, você jogar direto. Mas não vou fazer isso porque a cozinha tá limpa e eu não quero ter que limpar. Bom, vamos lá. Eu gosto de coisa bem doce. Eu vou colocar um pouquinho de adoçante. Ou sucralose, ou xilitol, qual que você quiser. Eu ponho 5 gotinhas só porque eu gosto de bagulho doce. Agora nós vamos pegar o whey protein. Vamos colocar aqui dentro. Certo? Vamos pegar a farinha de coco. Vamos colocar aqui dentro. 20 gramas também. E nós vamos bater com o mixer. Bom, ele vai virar, vai ficar com essa textura meio arcoosa, assim. Essa aqui é a massa da nossa banqueca, da nossa torta, da nossa, sei lá. Aí eu chamo de panqueca. Então, galera, eu vou acender o fogo aqui. Aqui tá no fogo alto, ó. Vocês tão vendo? Mas eu vou deixar no fogo baixo. E o seguinte. Eu acendi no fósforo aqui. Esse fogão aqui tem o botãozinho aqui. Ele acende sozinho. Só que ele fica até apitando e eu desliguei. Aí eu tô usando esse fósforo, os Paraná! Fósforos ecológicos! Agora vamos pegar a frigideira aqui, ó. Ela tem que ser untada com óleo. Eu unto ela com óleo de coco. Mesmo a frigideira tendo um bom teflon, onde ela não gruda, eu gosto de passar um pouquinho, assim, de óleo de coco pra que não fique grudadão. E o óleo de coco não dá nada. Só um pouquinho, só pra dar uma montada. Pega esse vassourinho aqui, ó. Fica maravilhoso, ó. Que da hora. Se você não tem uma vassourinha dessa, pode ser vassoura de empalhão mesmo. Ou passa-camão, não dá nada. Colocamos ao fogo, correto? Nós vamos pegar a panqueca e vamos derramar. Ai, que belezinha. Olha só. Que maravilha. Eu gosto muito disso. Esse é um momento muito especial pra mim, sabe? Enquanto a panqueca está ficando pronta, você deixa ela no fogo baixo pra que ela não queime. Pra que ela fique com a massa bem daorinha. Então, deixa no fogo baixo e deixa rolar. Enquanto estiver ali, ó, rolando, nós vamos preparar a cauda que coloca por cima. Tá vendo aqui? 20 gamas de pasta de amendoim. Você tem que pegar a pasta de amendoim que esteja um pouquinho mais aguada. E o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água no whey protein. São 30 gamas de whey protein, correto? Eu coloco um pouco de água no whey e na pasta e vou mexendo até dar a consistência que eu gosto. Tem gente que gosta que fique mais molhada, assim, mas tipo, eu já gosto mais consistente. Então eu ponho pouca água, certo? Aí eu coloquei um pouquinho de água aqui, ó, e nós vamos misturar. Vou pôr um pouco mais de água porque eu gosto um pouquinho mais molhada. Você vai misturando, assim. Nossa! Tá, tá, pronto, começou. Começou a doideira. Então tá aí, ó, eu gosto dessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Ele fica, ó, nossa, mano. Ele fica top, ele fica sensacional. Então, tá aqui a minha cobertura. Aqui estão os meus morangos que já vão ser utilizados. Então, galera, tá aqui no fogo. Eu poderia meter aquela... Jogar pra cima, pra girar, tá ligado? Fazer aquele... Eu banjo. Mas eu não tô afim de fazer porque eu tô com medo. Tô gravando esse troço, vai que quebra essa panqueca que eu jogo, bate no... Ô, cachorro! Então, eu vou virar ela na moralzinha, assim, ó, com a minha espatulhinha, ó. Uou! Tá aqui, ó, o outro lado. Melhor do que eu fazer cagada, jogar o negócio, bater no teto, estragar e quebrar a panqueca. Fica toda feia. Tá bom, galera? Tá pronto. Vou colocar aqui, né? Cara, eu gosto de tirar com a mão, assim, ó. Eu sou viking. Tá aqui, ó. Bonitinho. Bom, galera, aqui está a massa da panqueca, igual como ela ficou firme. Ela fica firme, fica consistente, fica maravilhosa. Aí, vamos lá. Agora nós vamos despejar sobre a nossa calda de whey com pasta de amendoim. Agora você vai espalhar. Agora, vamos para os morangos. Tem gente que gosta de só picar o morango em cima de qualquer jeito e tal. Eu gosto de cortar bonitinho os moranguinhos e vou colocando. Eles bem ajeitadinhos, assim, ó. Você come com os olhos, com os olhos, primeiro. E vamos ao gran finale agora. Pode colocar qualquer calda zero em cima para complementar. Eu vou colocar essa calda aqui de morango. Eu gosto mais da de chocolate ou de avelã. Mas, hoje eu vou colocar de morango, porque eu não tinha. Que maravilha. Vamos lá. Bom, galera. Então, vamos ter que experimentar, né? Aquele corte. Vamos ver como ficou essa panqueca. Olha só. Olha o corte. Olha o corte. Olha só a massa, meu irmão. Vamos ver como ficou. Cara, eu vou para o MasterChef. Na moral, muito gostoso, mano. Muito bom. Se você gostou do vídeo, deixa o like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Vocês que acompanham o meu Instagram, veem que eu posto muita comida lá. Me digam o que vocês querem que eu faça de próximos vídeos. Eu já postei uma almôndega de frango que eu faço no Airfryer. Agora eu estou fazendo a panqueca. Quem sabe eu venha com outras receitas aí de comidas gostosas para vocês. Então, deixa o comentário aqui embaixo do que você quer saber. Que vídeos que você quer de receita. Não se esquece de se inscrever no meu canal. E clicar no sininho para você receber a atualização dos vídeos. E deixa o like, porque senão o YouTube não manda para você a notificação dos meus vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo. E é nóis. Pimbi.